em Manaus. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Andres, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que o senhor Jesus nos envolva, muita paz, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos a vocês, estudando a mensagem do Cristo, né? Hoje com o programa Momento com Joana, ainda continuando o Homem Integral, iniciando o capítulo seis. O capítulo seis vai nos falar da maturidade psicológica. Estamos na companhia. Amaury Santos, né? Do nosso amigo Amaury, para que juntos possamos refletir as lições que a Joana nos traz, falando do item mecanismos de evasão. Vou pedir ao Amaury que faz a leitura. A larga infância psicológica das criaturas é dos mais graves problemas na área do comportamento humano. Observem o início. A larga infância psicológica das criaturas. Quantos de nós estamos nessa faixa ainda? Nossa senhora. Habituada a criança a ter as suas necessidades e anseios resolvidos imaturamente pelos adultos, pais, educadores, familiares, amigos ou atendidos pela violência do clã e da sociedade, nega-se a crescer evitando as responsabilidades que enfrentará. Isso é uma constante hoje, né Fátima? Sim. Os pais dão tudo, mas não se dão. Isso gera conflito. Então, eu quero isso. O pai dá. A criança faz um chilique no shopping, mas você não pode repreender. Para acabar com o problema, você inventa alguma coisa para dar para aquela criança. Com isso, nós vamos habituando. A barganha. A barganha, né? E aquele ser não cresce, né? Porque ele está na faixa do ter. E não é. Ele não é o ser. É só o ter. E nós, como pais, que deveríamos agir no sentido de ser, né? De trazer aquela criança, né? Trabalhar aquele espírito, porque ele é uma criança, mas tem um espírito que traz uma vivência de séculos. É isso que a nossa responsabilidade. Trabalhar nele a potencialidade que ele tem em relação ao Cristo. E nós esquecemos de tudo isso para utilizar só com coisas materiais. É porque é um escapismo do adulto querer se livrar da criança, gerando um outro interesse nela, onde você dá coisas e sai do foco de atenção que ela está solicitando. Exatamente. E na realidade, às vezes, também, o pai faz isso com a melhor das intenções, querendo poupá-los de possíveis sofrimentos e dificuldades. Não vamos com isso, deixar as nossas crianças, os nossos educandos, expostos a situações que elas necessariamente não precisam e que nós poderíamos estar mais presentes. Porém, atendê-la em seus caprichos e necessidades e fazer esse campo de saída para se livrar da solicitação dela, nós furtamos da criança oportunidade de crescimento, como a frustração. Exatamente. Quantas vezes nós precisamos raciocinar uma alternativa para uma necessidade nossa, porque ficamos frustrados e não conseguimos êxito da forma como nós queríamos. E raciocinando uma saída, nós vamos desenvolver nossa criatividade. Então, a criança, ela precisa dessa experiência, claro, acompanhada pelo adulto, acolhida e observada de perto. Mas o pai, para poupá-la de frustrações e pequenos sofrimentos, não pode fazer o que ela quer, porque ela vai crescer nessa infância psicológica mais alargada. E essa infância psicológica vai ficar refletida na vida, quando ele estiver já na fase adulta, sem maturidade emocional, para cumprir deveres básicos. Exatamente. Tem criaturas que acordam e deitam e são incapazes de fazer qualquer coisa dentro de casa. São incapazes mesmo de pegar um copo de água para um familiar, porque às vezes tem a secretária, tem a doméstica que faz isso. Mas está roubando de si mesmo o prazer de compartilhar a vivência. Eu tive a oportunidade de auxiliando uma pessoa idosa, ela tem um neto que às vezes estava no quarto fazendo algum procedimento, ele sentava na poltrona e ficava lá parando, observando tudo, sabe? De uma maneira tão carinhosa, eu precisava para virar o corpo do lado, ele vinha, precisava na hora de remanejar o corpo do outro lado, arrumar o leito, a cama. Ele necessariamente não precisava estar ali. Exatamente. Entendeu? Financeiramente, a condição dele ali, poderia até solicitar outra pessoa da casa que viesse fazer, mas ele sozinho, sentadinho ali no quarto, enquanto eu cuidava da avó, e quando eu precisava fulano, me ajuda aqui a virar o corpo, o prazer dele estar ali. Ele poderia dizer, ah, mas você está aí, você faz isso, é tarefa sua, eu não sei fazer isso, não sou enfermeiro, nada, mas o prazer de cooperar com o outro. Isso é o que? É aquela criatura que cresceu tendo o conforto que ele teve, né? Tendo o conforto dentro daquilo que era possível oferecer, mas ele não ficou distante das necessidades humanas daqueles com os quais ele convivia. Com certeza. Isso é importante. E, completando o que você falou, aqui no outro capítulo, ele diz assim, no primeiro caso, porque tudo lhe chega às mãos de forma fácil, dilata o período infantil. Foi o que você falou. Então, essa dilatação é porque nós só damos, 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 então a criança prefere, não sai, não consegue sair daquela faixa, né? E aí ele diz assim, acreditando que a vida não passa de um joguete e o seu estágio egocêntrico deve permanecer. Embora as mudanças de identidade biológica de que mal se dá conta. É, porque ele está envelhecendo, ele vai amadurecendo, mas psicologicamente ele ficou aquietado na quela dependência de alguém estar sempre promovendo tudo a ele sem que ele tivesse que fazer esse esforço. Nenhum esforço, né? Olha, tem um livro para quem tem filhos, para quem é educador, para quem gosta de lidar com o outro, compartilhando uma informação, é ir para o resto da vida. É um livro, ele agora, as edições mais recentes estão coloridas, ilustradas, capta a atenção da criança, né? Que pode estar presente no culto do evangelho do lar, ou então diariamente, aquela pessoa que tem o hábito de ler para uma criança antes de dormir. Eu gosto muito disso, porque na minha infância nós não tínhamos a pessoa que fazia leitura. Sim. Mas tinha uma senhorinha que ela reunia a turminha de criança na calçada da casa dela e contava a história antes de dormir. Então contava aquelas de arrepiar, que todo mundo saía, sabe, no sapatinho para dormir pensando já em cobrir o rosto com um lençol. A avó Alice. E aí ela contava, então todas as noites depois da janta alguém contava histórias, mas aquelas histórias sempre mostrando o lado bom de uma ação boa, alguém que fazia algo para suavizar as dificuldades presentes naquela história. Então esse livro, Ir para o Resto da Vida, assim como outros da evangelização, a Meimei, ela tem livros que nos auxiliam nisso, não é? Tem Cartilha do Bem, tem Pai Nosso, porque vai auxiliar ao próprio adulto raciocinar como deve agir nas situações de lição junto àquela criança. Mimada acomoda-se a exigir e ter, recusando-se o esforço bem dirigido para a construção de uma personalidade equilibrada, capaz de enfrentar os desafios da vida que lhe chegam a pouco e pouco. Acreditando-se credora de todos os direitos, cria mecanismos inconscientes de invasão, de evasão dos deveres, reagindo a eles pelas mais variadas, como ridículas formas de atitude, nas quais demonstra a prevalência do período infantil. Essa evasão é fuga da responsabilidade, porque ele não foi treinado, ele não foi educado, não é? Educar não é dar coisas, educar está presente nas necessidades reais, mas dá outra oportunidade de retirar do que ele carrega por dentro a ação mais feliz, bem orientada por quem é, por aquele que educa. É, eu mesmo vivencio isso, é, vivencio no sentido assim de, como observador, né? É, de amigos que têm filhos pequenos, filhos que estão entrando na escola agora e, é, superprotetores. Então, esses pais superprotetores, quando a criança é lançada numa escola, ela passa a conviver com outras crianças, na mesma faixa etária, mas com tamanhos diferentes. Você tem criança de dois anos que é pequenininha, mas você tem criança de dois anos que parece ter três ou quatro, né? E as crianças, nós trazemos nesse período, um egocentrismo muito grande, né? Que tem que ser trabalhado. E aí você vê os pais tentando proteger, né? Sim. Aconteceu recentemente, um casal amigo nosso colocou numa escola bilíngue, né? A filha, e é muito interessante que, no lugar que ela estava, tinha uma criança da mesma idade que ela, mas que parecia ter quatro anos. E aí, deu um empurrão nela, né? Coisa de criança. Jogou a criança longe. Mas, imediatamente, os pais, né? No caso, mais a mãe, super protetora, né? Trocou ela de horário. Meu Deus. Ela não soube desenvolver o enfrentamento daquela situação com a orientação daquela outra, né? Que precisa também de acolhimento e de orientação. E a muito interessante foi a colocação da mãe da outra criança, porque como elas estavam em período de adaptação, os pais, as mães estavam presentes. E aí a mãe da criança, que empurrou, ela que é pequenininha, em relação, a idade, a faixa etária é a mesma, mas empurrou, ela disse pra mãe assim, eu não vou fazer nada, porque ela está em fase de adaptação, é com a professora. Jogando as responsabilidades pra aquele que ele não está ali pra educar, eu sou professor. Não, o filhinho é dela, não é? Também. Aí, por isso que a outra falou que ia trocar o horário, porque ela ia conviver com aquela criança maior, né? E a mãe simplesmente disse que não, ela está em fase de adaptação, eu não vou interferir em nada, que a professora interfira. Mas ela chamou a professora na hora? A professora estava presente, mas você está jogando uma responsabilidade. Ela tem que fazer parceria com a professora. Exatamente. E é como hoje as pais, né? Eu que sou da área de educação, milito, ainda trabalho, eu vejo pais com filhos de 14, 15, 16 anos na minha escola, na escola que eu atuo como professor, né? Pais querendo que nós eduquemos, quando, e esquecendo da sua função. Eu não estou ali pra educar, eu estou ali para passar o meu conhecimento para aquele que vai fazer amanhã uma faculdade, vai crescer. E aí eu tenho que estar o tempo todo assim, fulano, para de brigar com o ciclano, fulano, para de falar, né? E aí quando você chama o pai e conversa com ele, ele chama, mas isso aí, mas isso aí, mas isso aí, e não tomam nenhuma ação em casa. Quer dizer, está entrando nessa situação que vai gerar uma evasão da responsabilidade mais tarde. Exatamente. Olha, vocês que estão chegando agora, estão ouvindo momentos com a Joana. Isso. Estudando o homem integral no capítulo 6, maturidade psicológica, é a abordagem desse capítulo, na companhia da Miranda com a Mauri Santos Neto. A Mauri Santos Neto, né? É interessante nós vermos porque a criança, quando ela, nessas idades menores, ela vai e chega uma hora que ela começa a colocar as cartas na mesa, aqui os pendores, as luzas, os desafios e as necessidades. Por isso, o educador, ele tem que saber que é a oportunidade de crescer junto com aquela criança. Com certeza. É um viés da educação que a gente não pode perder de vista. O educador, ele está sempre crescendo com o educando. É isso mesmo. Todo educador que se percebe no crescimento junto com o educando, porque cada educando é um desafio. Cada um traz uma necessidade ali peculiar que ele vai trabalhar para alcançar o objetivo maior de tocar aquele aluno e trazê-lo para o objetivo do aprendizado. Não é? Então, se cada educando é um ser especial para o educador e ele atende essa necessidade, é aí que ele se transforma no mestre. Exatamente. Porque o mestre não sai da forja de um dia para o outro. Não. É o exercício de educar observando, avaliando, analisando o outro e buscando atender a necessidade real. Você falou a palavra certa, Miranda. Ele é um observador. E cada um é um espírito, né? Trazendo a sua bagagem e a bagagem também do próprio lar, né? Onde ele está inserido. E aí a gente vê, eu que até pouco tempo estava em sala de aula, agora eu não estou em função da pandemia. Mas na sala de aula você vê crianças que trazem, crianças que eu digo adolescentes, trazendo conflitos, né? E qual é a minha função espírita, né? Porque a maioria dos meus alunos são evangélicos. Porque são de comunidade, né? Tem as igrejas. E aí, conforme eu vou falando, conforme eu vou me chegando, conforme eu vejo uma situação que eu digo, meu filho, você tem valor. Por que que você se coloca tão para baixo? E assim, aí eles dizem assim, o senhor não é evangélico não, né, professor? Eu falei, não, eu sou espírita. E aí, eles percebem uma diferença. Porque eu aplico o espiritismo naquilo que Jesus falava, né? É dando o que você recebe. E aí você tenta amenizar os conflitos. Eu passo filmes, eu sou biólogo, né? Então, a minha área é biologia. Eu passo filme de automotivação, mostrando que cair faz parte do processo de crescimento. Que a gente tem que levantar, a gente não pode ficar, cair, ficar ali deitado, né? Ah, coitadinho, eu sou infeliz. Então, há muitos momentos dentro de uma sala de aula que nós podemos fazer esse tipo de trabalho. Se nós quisermos. Sim, sim. Ou podemos também, se você tem um professor que tem conflito, né? Piorar esses outros conflitos. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, ser neutro, né? Olhar a coisa de forma geral e, no nosso caso, no meu especial, eu aplico o que a doutrina fala. Amar o próximo, né? Mas amar no sentido mesmo da palavra. Abraçar aquele jovem que se sente rejeitado pela comunidade, que está em situação, que se coloca como inferior que ele não é, né? Então, isso aí é um trabalho psicológico. É descriminalizado, né? Descriminalizado, exatamente. No segundo caso, sentindo-se desfraudada pelo que lhe foi oferecido com má vontade e azedume ou sistematicamente negado, a criança se transfere de uma para outra faixa etária, sem abandonar as sequelas da sua castração, buscando realizar os desejos sufocados, mas vivos quando lhe surge a oportunidade. Em ambos acontecimentos, o desenvolvimento emocional não corresponde ao físico e ao intelectual, que não são afetados pelos fenômenos psicológicos da imaturidade. Então, você vê hoje, você vivencia isso, eu também, até pelas redes sociais, pela televisão, adultos, né? Que estão em posições até de comando, são pessoas expostas a... são deputados, são senadores, fazendo coisas imaturas, falando coisas imaturas, porque ainda estão ainda vivenciando, apesar de ter 50 anos, 40 e poucos anos, a imaturidade, né? A gente vê aí toda hora isso acontecendo de forma generalizada, né? Não é a idade que nos torna maduro. Mas são as experiências bem aproveitadas. Exatamente. Por isso que cabe ao educador, aos pais, à família, aquele que está ao lado, né? Ficar atento para esses momentos, porque as lições que as crianças retiram nesses horários, ninguém consegue tirar mais delas. O professor José Raul Teixeira, certa vez ele falando, que aquilo que um adulto coloca no íntimo de uma criança até os sete anos, nunca ninguém conseguirá mais arrancar de lá. Exatamente. Você observa também os traumas. Isso. As lições mais graves, que maltratam, que humilham, aquele ser carrega para o resto da vida e vai apresentar um distúrbio, enfermidade emocional mais tarde. E quando cuidado, quando acompanhado por um terapeuta, ele vai sempre lembrar daquele momento que passou com um conflito muito grave, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, estamos nos preparando para nos regenerar. Nós, seres humanos, estamos fazendo esse trabalho pessoal, intransferível, de educação da própria emoção e dos valores. Por quê? Porque regenerados, o nosso mundo também consolidará esse momento de regeneração. E os espíritos que vão reencarnar no mundo de regeneração, eles já vão ter pelo menos a dignidade básica do alimento, da escola, do lazer, do agasalho, da saúde, não é? Com certeza. Excepcionalmente, pode suceder que o alargamento do período infantil, por privação dos sentimentos e pelas angústias, produza distúrbios na saúde física, como na mental, gerando dilacerações profundas, difíceis de ser sanadas. Na generalidade, porém, o que sucede são as apresentações de adulto suscetível, medroso, instável, ciumento, que não superou a crise da infância, nela permanecendo sob conflitos lamentáveis, lastimáveis. Na realidade, a gente vê muito isso hoje, você vê quantos jovens, quantos jovens, né? Você vê hoje que não são da nossa faixa etária, né? Eu tenho 66, você tem 61. Isso. Então, não são da nossa faixa etária fazendo coisas aí com crise de ciência e matando a mulher. E são jovens com um machismo que eu não tive. Pois é, né? E não deixou de ser homem. E não deixou de ser homem, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade está tão em evidência, né? O tipo de criação que essa pessoa teve, que você vê jovens com vinte e poucos anos matando uma namorada, né? Matando uma esposa. Adolescente. Teve um caso agora, né? De um adolescente que foi brutalizado em algum lugar aí. Então, nós vamos ver que essa é a nossa imaturidade psicológica. Não, porque a criatura, ela furtada nas oportunidades de aprendizado, nas lições diárias, ela vai chegar uma hora que ela não vai ter, a vida não vai oferecer a facilidade pra ela, e ela vai se colocar de vítima. Sim. E a vítima vai reagir fazendo do seu imaginário algoz a sua potencial vítima. Isso mesmo. A Mauri, nós estamos quase chegando ao final, né? Sim. Agradecemos a Jesus. Na próxima semana, com a presença do Eduardo Araújo, daremos continuidade mais a alguns itens e pedimos a Deus que possa amparar o ouvinte que agora nos acolhe através do rádio, das mídias, de alguma forma, abrindo a casa mental e física para a mensagem do bem, através da Rádio Rio de Janeiro, que vocês tenham uma semana de paz e se decisões precisam ser tomadas, que a inspiração do bem, do amor e da luz possam fortalecê-los. Muita paz. Jesus nos guarde. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.